Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta quinta-feira que o Brasil tem safra recorde de grãos em 2013 e produção ainda maior esse ano. 152 milhões de reais vão ser liberados para a reconstrução dos municípios capixabas atingidos pelas fortes chuvas. E ainda, valor pago pelas operadoras de planos de saúde ao SUS pelo atendimento de clientes na rede pública é recorde, 322 milhões de reais. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa daqui a pouco às sete da noite. Até lá!